São os homens! O que a gente faz? Não dá pra se esconder pra sempre! E não dá pra gente se misturar! A gente não tá mais na África! Ah, não adianta! Não existe uma forma imaginável pra que nós, animais de grande porte, possamos circular pela Europa sem chamar a atenção indesejável das autoridades. Ei! De onde vocês surgiram? Por favor, esconde a gente! Só até a coisa esfriar! Aqui estranho não entra! Se manda antes que eu te dê um chute no Popovski! Ah, qual é? De tigre pra leão! Felino pra felino! Na boa, meu irmão! Qual é? Só até a coisa... Este trem é só para animais de circo! Parece que estão muito encrencados! Stefano, não trazemos encrenca para dentro do nosso circo! Eu não confio nesse leal! Viu aquela chuva brilhosa? Produzida! Ah, Vitale! Está sendo muito cruel! Aquilo não é leão! É uma leoa com aquela chuvinha! Constrangedor! Dá pra ouvir tudinho! Não é problema nosso! Não, não, não! Espera! 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 Só um segundinho... Ele foi ao toalete e... já volta! Ai! Não podemos deixá-lo! Só entram animais de circo nesse trem! Peraí! Escuta! Nós somos animais de circo! Deixa a gente entrar! São mesmo de circo? Vai, Kekka-chus! Bairro! Nós somos de circo! Com certeza! É o bairro do circo! Gia, fecha a porta! Aqui! Porra aqui! Por favor! Eu vi alguma coisa! São de circo! Estendo a pata para eles! Com certeza! Uau! Circo americano! Vocês devem ser muito famosos! É! Com certeza! Somos relativamente bem conhecidos! O Alex é o nosso astro! Não! Eu não diria astro! Eu diria... Eu diria... Tá bom, astro! E qual é o seu número, Alex? Bom, eu... Basicamente, eu pulo lá na minha pedra! Pedra? É! É uma pedra bem alta, sim! Põe alta nisso! E aí? E aí eu... E aí? E aí o quê? É só isso? Ele cai num tanque! Cheio de água! Cheio de cobras! Parece que eu caio num tanque mesmo! Com cobras! Com cobras aquáticas, para dar um efeito! Mas na verdade eu escapo na última hora! Escapa? É! E como você faz isso? Com cabos? Balões! Mochila-foguete! Bom... Eu me solto dos cabos, né? Aciono minha mochila-foguete! E aí eu solto balões lá de cima para as crianças! Elas adoram! Adoram os balões! Hum! É... Parecido com o trapézio? É! O trapézio! Exatamente! Uau! Um trapézio americano! Ei! Tive uma grande ideia! Vocês poderiam ir conosco para... O Vitale está só brincando! Ele é um doce! É, obrigado! Valeu! Mas é que a gente vai saltar na próxima parada! A gente vai voltar para casa! Oh! Mas que coincidência! Porque nós vamos... Vamos pra... Deixa eu terminar! Porque também vamos pra América! Aham! O quê? Pra América? Vocês vão pra América? O quê? Sim! Nossa! Quando? Depois de Roma, vamos a Londres! Onde um grande produtor vai nos ver! E nos mandar pra Nova Iorque! O quê? Gente, eles vão pra Nova Iorque! Bom... Só se ele gostar do que vir! Nova Iorque, certo? É onde a gente mora! É a nossa cidade! Não é o máximo! Podemos ir com vocês! Claro! Pode dividir o vagão com o Vitale! Unha! Ou não! Essa não! Eu acho que o Vitale não gostou muito da ideia! O quê que você vai fazer? Qual de vocês é um líder? Diga a seus camaradas que aqui existe uma regra sagrada! Que seria pode falar, mas sem cuspir? Não! O dono do circo não tolera, clandestinos! Mole é macro abril! Trismos em toda essa dusta! Mas já se gostou! Você não deixa sozinha igual uma grima para me do que mexer em! Os dois fora! Nós precisamos! Obrigado.